Fala galera, aqui é o Bucky e finalmente o episódio 11 já está disponível para todos nós da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco da Vila dos Ferreiros. Galera, antes da gente falar aí nesse vídeo sobre esse episódio, eu peço para vocês deixarem seu like e se inscrever no canal do Bucky nessa tropa net que cresce a cada dia mais. É sério galera, não saia do vídeo se antes de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like. E compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Minha meta de comentários galera é 50 comentários e 100 likes para esse vídeo. E comenta para mim quem é o seu personagem favorito dessa terceira temporada de Demon Slayer. Coloca a hashtag no final, canal do Bucky. Aí, todas as pessoas comentarem nesse vídeo, eu vou estar mandando um salve no próximo vídeo. Falando tudo isso galera, bora começar. Bom galera, o episódio 11 já saiu aí, estamos só aí a um passo de um episódio para finalizar. O arco da Vila dos Ferreiros, é isso mesmo. O arco ele se encerra aí semana que vem, dia 18 de junho. Com o episódio aí aproximadamente de uma hora, é isso mesmo. Eles disseram que seria 70 minutos. Então vai ter bastante coisa para estar acontecendo nesse último episódio. Galera, falando sempre aí desses 11 episódios que saiu, a animação está muito, mas muito fantástica. E galera, lançou na Crunchyroll às 15h30 da tarde. Semana que vem provavelmente eles podem liberar um pouco mais cedo, lá para meio dia. Mas possa ser que aconteça aí o mesmo horário que aconteceu os 11 episódios. Se lançado aí no caso, às 15h30 da tarde. Possivelmente como tivemos aí galera, no fim do arco do Distrito do Entretenimento. Novidade sobre a terceira temporada. Podemos ter novidade sobre a quarta temporada aí nesse último episódio da Vila dos Ferreiros. É isso mesmo galera, porque já está sendo aí contado várias situações sobre o que já está tendo a produção da quarta temporada. Eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. Mas para vocês entenderem melhor galera, já está praticamente tudo certo aí para a produção da quarta temporada. Que já estão produzindo a quarta temporada de Demon Slayer. E lembrando galera que possivelmente aí pelos meus cálculos para encerrar Demon Slayer. Têm que fazer mais duas temporadas. Que seria a quarta e a quinta temporada do anime. Porque eles já estão aí basicamente nos últimos arcos. Falta só o arco agora do treinamento dos Hashiras. Depois aí o arco do Castelo Infinito. Onde é a luta de Muzan versus os Hashiras. Versus os caçadores de demônio. Então é basicamente isso que eu queria falar para vocês galera. E essa terceira temporada já finalizando. Eu posso dizer que foi uma temporada incrível. Só faltou galera, Zenith e Sinossu. Que seria muito incrível se víssemos dois aí nessa temporada. Nessa terceira temporada. Mas como eu já disse várias vezes para vocês. Os dois fêmis são solo. E tanto Inosuke e Zenith, principalmente Zenith. Ele volta com um ar maior de amadurecimento. Sobre esse arco. Que vamos ter aí posteriormente. Então galera o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo. E tchau tchau.